Minas me veem como manos, mano me veem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Eu quero, eu quero ver Sanky E o beat do Yuri Meu Deus Na peitada até para divertar Mas não importa, mano, eu vou ter que te falar Que final da conta, mano Essa é a sabela, hein, mas pede parar Pede parar, parar, mano É esporte, tudo tá nessa placa, mano O verso já dispara O verso propaga aqui nessa disputa E a placa logo vai na sua cara Porque tem um dólar do labio na sua peita Você sabe, mano, que você aqui não tem fibra Aqui é pra surdo e pra cego Pra alguém que você quiser Porque o dinheiro é de lista E, cala sua boca, nós perdemos o ar Mas volta Aqui no beat Juga ter rinit Só que pra filosofia, então RINIT Cala sua boca, desgraçado Porque você já perdeu Porque você quer bater de frente comigo Pai, você não surpreendeu Porque era de filosofia Mas você não vai avante Mas filosofia, ninguém sabe os filósofos Só sabe de Freud e Kant Mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Tudo bem, cê caiu, tô perante agora os meus Cê falou de Nietzsche, tenho fé no seu verso Como mesmo tem fé em Deus Cê tá entendendo com a peixe do blues Sabe que agora cê toma na lata Cê veio falar um bagulho pra mim Eu entendi bem cê falando de placa Até porque esse cara, meu mano, cê sabe que eu esplanco Ele quer levantar a placa A placa que eu levanto é de maria e franco Cê tá entendendo? Por isso que agora você vai ter aula de filosofia aqui no refrão Até porque, meu mano, você quer ganhar sendo humano até carismático Não adianta falar que é filósofo porque decorou os pré-socático Até porque, meu mano, você é lerdo, então não esqueça Você é igual o pai da tragédia grega, morre com tartaruga na cabeça Barulho e para as rimas do Mauab Big Mike O zero Big Mike Recomece, filho Gerar calor pro Altaia quebrada Vamos lá, quem tá vivo ergue a mão Vai, vai, vai Nós tá pela paz, não tá pela chacina Uou Let's go Olha Aí 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 Assim 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 Ó Nós tá pela paz, não tá pela chacina Rima ganha de rima Rima ganha de rima Nós tá pela paz, não tá pela chacina Rima ganha de rima, rima ganha de rima Acho importante uma coisa eu te falar Melhor dizendo um fato que eu tô pra relatar Mas como cê é esquecido eu vou fazer um favor de lembrar De Freud a Kant e toda a matéria que eles querem tirar A filosofia da história e do caderno Mas filosofia mesmo é um conteúdo interno Pra onde eu vou, de onde eu vim eu não sei Só que todo lugar que eu passo sei que representei Então tem que ser não um aristrocata Em vez disso, o que tal ser um autodidata? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você até falou de Sócrates Mas eu prezo contra a chacina Porque é hipócrase Mas você não sabe o que é isso A lista da sintonia Hipócrase é juramento de médico Mas você é hipocrisia Cê cala sua louca Porque cê não sabe nada E perante a mim Cê vai levar porrada Você falou de flaca Da hora não proceder Mas tacam fogo quando a flaca é dos LGBT Cê sabe né meu amor? A gente só vê isso E no final das contas Arrumou compromisso Sabe por quê? Você já deduz É Baco e Exu Só que cê morreu Então é Baco e Exu do SUS Então vai né? Então vai que começa As duas batalhas Eu falo velho A batalha dos caras é a batalha do Enem Cusão Mas que vai Bora Quem começa? Bora Pica aí vai Pra web começa Vou pra trás Vem Bob Vem Bob Puxa comigo Fala todo mundo junto Vem nesse vídeo aqui Vem todo mundo Vai De novo Só que a chacina infelizmente não teve luto de glória Mas daqui a uma semana Só vai ficar pra história Esquecem tudo E acham muito bacana É igual o Brumadinho Aconteceu e esqueceram de Mariana Esqueceram de tudo Como sempre acontece E esses mesmo fica falando que eles tem respeito Falou que eu morro pelo SUS Quem deram a fila de hospital Eu morro mesmo pela cor de ser suspeito Você era suspeito Acharam que era bandido Só que era um músico Querendo fazer sustenido E no final das contas Você foi enquecido Com um tiro nas costas Você só conheceu O sustenido É nota musical Com certeza Eu rimo no trem Isso é uma beleza A linha vermelha Sabe por que O que eles querem Eles querem que nós não vá pra frente Mas que só canta a vila ré Não, não, não Eu quero que se dane A sua linha é esmeralda Porque você é o Corcunda de Notre Dame Só que a verdade agora Garanto que lhe mostramos Notre Dame Só que a métrica Garanto que vai ser de Notre Dame Com certeza Notre Dame Eu vou viver muito Sabe por que Esse cara aqui não arruma nenhuma Eu vivi como o Corcunda Pra mostrar Que postura é de homem E não o enjuvamento Da sua coluna Sabe por que eu concordo Isso não é recalque Postura fudida Mas a mente é grande Igual o Stephen Hawking Só que você fala merda E agora sua rima te mata Porque o Corcunda morria na guerra de esparta Ei Eu não quero ser Stephen Hawking Quero ser eu E uma coisa do rap Eu vou te lembrar Talvez eu quero ser um pouquinho Do Emicida Porque eu quero ser eu mesmo Só que em um melhor lugar Acabou, acabou, acabou Acabou, familiar Homens, homens Estamos aqui com o Big Mike e o Balweb Caralho, merda Vamos lá Barulho para as rimas do Balweb Big Mike Parulho granico Tom, Ed Cata Cata Prontá